Entrevista com o goleiro Igor Bom, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares da Rádio CMN. Igor, com o Alexandre Galo o Botafogo tinha a pior defesa do campeonato e com o Argel em três jogos apenas um gol sofrido. Estão jogando com os mesmos atletas, o que mudou? Bom, primeiramente boa tarde. Acredito que a gente vem numa crescente muito grande. Com o Galo a gente tinha feito bons jogos também. Um exemplo é a primeira partida contra o São Paulo, onde a gente teve um equilíbrio muito grande defensivo. Fizemos outros bons jogos como o Ponte Preta, mas os resultados acabaram não vindo e a gente sofreu gols. Com o Argel a gente teve um bom tempo para trabalhar, coincidiu um pouco com a parada do Paulistão. Então a gente vem numa crescente muito grande jogo a jogo. Eu acredito que daqui para frente a gente está um pouco mais sólido porque teve um pouco de tempo para trabalhar também. O Argel conseguiu colocar as ideias dele e a gente vem executando muito bem. Pergunta agora do Murilo Bernardes, do Tribuna. Igor, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu momento no Botafogo. Como está sendo para você curtir a titularidade do time depois de esperar bastante tempo pela sua oportunidade? O que fazia para não deixar o nível cair e seguir por mais tempo como dono da posição? Bom, eu estou muito feliz. Estou aproveitando o momento. Lógico que a gente sempre procura, como atleta, querer estar atuando, jogando. Então, particularmente, eu estou muito feliz com essa oportunidade que eu venho recebendo nos últimos jogos. Já venho desde o ano passado também. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que a gente vem fazendo um grande trabalho. O Leandro, o Danilo, assim como no passado também a gente já vinha fazendo um grande trabalho. E agora é uma crescente. A gente deve continuar trabalhando todos os dias, não achar que está tudo sempre muito bem resolvido. A gente deve treinar, melhorar sempre, buscar a perfeição para que a gente possa continuar executando o nosso trabalho da melhor forma. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Igor, na sua opinião, qual o melhor goleiro do futebol brasileiro atualmente? E se você assiste muitos jogos para observar as atuações dos profissionais da sua posição? Com certeza. Acho que tem grandes nomes no futebol brasileiro onde a gente pode se espelhar. Eu busco sempre acompanhar muitos goleiros, principalmente por ser a minha profissão. Acho que olhando a gente tem muito a crescer, muito a aprender também. Então, acho que o Everton, por exemplo, é um goleiro que a gente jogou ontem contra, vem numa crescente muito grande, ele está num grande momento. Existem outros grandes nomes, como o Cássio, como o Thiago Volpi, vários nomes do futebol brasileiro que vêm atuando muito bem. E acredito que olhar os jogos e se espelhar nesses caras que estão há mais tempo no futebol é um dos nossos deveres para a gente poder ter um crescimento. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Igor, depois que o AGO assumiu, o setor defensivo cresceu de produção. O que se deve a isso? Mudança de posicionamento do meio de campo que passou a proteger mais a zaga e os laterais ou a defesa como um todo? Eu acho que se deve a defesa como um todo. O nosso jogo, especificamente, a gente não defende só na parte da primeira linha, dos laterais e dos volantes. Analisando os nossos jogos, desde os nossos atacantes, os nossos centrais, os nossos pontas, eles ajudam defensivamente também. Os nossos extremos voltam para ajudar a marcar o lateral. Então, acredito que o nosso time como um todo vem crescendo, como eu falei. Mas isso não se deve ao último jogo, é uma crescente dos últimos jogos. Então, o nosso time como um todo merece esse crédito porque cada setor ajuda o outro. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Igor, o Argel falou na última entrevista dele que ainda não é momento de falar em classificação e que o time tem que se concentrar em levar o Botafogo primeiro do rebaixamento. Você concorda com esse pensamento e acha que o time precisa de mais quantos pontos nas próximas rodadas para se livrar de qualquer risco de queda? Com certeza, concordo plenamente. Acho que hoje a gente tem um dever que primeiro é escapar da zona de rebaixamento. A gente vem trabalhando muito para isso. Somamos pontos importantíssimos agora nos últimos jogos. E nessa crescente a gente vai buscar coisas maiores lá na frente. A gente vai brigar por classificação, mas é um passo de cada vez. Primeiro a gente deve cumprir a nossa principal missão no momento, que é escapar da zona de rebaixamento e depois gradativamente buscar uma possível classificação. Igor, a última pergunta agora é do João Cristóvão, do W Sports. Falando sobre essa última partida contra o Palmeiras, você acredita que o time perdeu uma boa oportunidade de vencer o time, já que vieram cheios de jogadores jovens e reservas? Acredito que a gente fez uma grande partida. Independente de quem venha, assim como foram nos outros jogos contra os maiores clubes, como o Santos, o São Paulo, a gente fez três grandes jogos. É uma coisa muito boa a gente poder jogar contra essas equipes e somar pontos. Foi o que aconteceu com os três. Então acredito que a gente fez uma grande partida contra o Palmeiras, assim como fez com o Santos. Independente de quem jogue, ainda são os clubes que vêm jogar, independente dos jogadores. Era uma partida muito difícil que a gente tinha pela frente. A gente conquistou um grande ponto e um grande resultado para a nossa sequência. Música